A Universidade do Estado de Mato Grosso, a Unemate, está entre as instituições públicas de ensino superior integrantes do sistema Universidade Aberta do Brasil, a UAB, que apresentaram propostas no edital de número 75 de 2014. A previsão é que a Unemate oferte, entre cursos novos e já ofertados, 17 cursos nos 20 polos de apoio presencial onde atua. Serão cerca de 3 mil vagas financiadas pela UAB e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES, em 2017. Cada turma dos cursos online, com etapas presenciais de avaliação, comportam 50 alunos e o Programa Federal de Educação à Distância, uma gama de envolvidos. A infraestrutura dos polos é de responsabilidade dos municípios. As IPs, como é o caso da Unemate, cabem à gestão da oferta desde o processo de seleção, no caso vestibular, matrícula, acompanhamento administrativo e pedagógico dos cursos, acompanhamento da vida acadêmica dos alunos, aos diplomas e certificados. Já o custeio dos cursos quanto pagamento de bolsas aos professores e tutores é de responsabilidade da UAB CAPES, sob gestão da coordenação UAB Unemate. São 20 polos, Água Boa, Alto Araguaia, Arenápolis, Aripuanã, Barra do Bugres, Cáceres, Campo Verde, Colíder, Comodoro, Diamantino, Guarantã do Norte, Jauru, Juara, Juína, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Porto Esperidião, Sapezal, Sorriso e Vila Rica. Os cursos em reoferta são licenciatura em ciências biológicas, letras espanhol, letras inglês e pedagogia, bacharelado em administração pública, especialização em gestão em saúde, gestão pública e gestão pública municipal. Os novos cursos são licenciatura em artes visuais, geografia, história e matemática, bacharelado em ciências contábeis, sistemas de informação e turismo, especialização em educação à distância, gestão universitária, gestão escolar, informática na educação e saberes e práticas na educação infantil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto